... Tranquilinho hoje. Está super tranquilo. Aproveita que está calmo. Tira mais foto. Está super calminho, está bonito hoje. Tranquilo. Quando está aquela zona, sempre quanto menos gente, está super... Hoje está bom para tirar foto. Hoje está bom para tirar foto. Para documentar um momento que tem menos gente. Bom dia, Amanda. Como está? Como é que você está? Estou bem, graças a Deus. É a semana de luta. O que são as emoções? Não só uma semana de luta, mas uma semana de luta principal. O que é a nível de excitement que vem nessa semana de luta? Semana de luta. Não só as emoções, mas assim, o fato de você estar num evento principal. Como é que você está? Estou super bem, super tranquila, super focada para fazer uma boa luta sábado. Estou tranquilo, muito focada, muito calmo para fazer um bom evento hoje, no sábado. Você sempre parece muito calmo quando você vem, mas você está no mesmo nível de tranquilidade. Para você estar sendo um evento qualquer, é uma luta qualquer, nesse sentido, ou pelo menos igual às outras? Não, é uma luta diferente. É uma oportunidade grande que eu tive de fazer a luta principal do UFC e lutar com a ex-campeã, a Jéssica. Para mim, estou super feliz, super focada e é a luta talvez mais importante. Não, é uma luta diferente. É um lugar diferente. Eu estou muito feliz com a oportunidade de ser emCEMpeã, em E com a Jéssica voltando para a categoria, onde foi campeã, qual foi o pensamento inicial quando você foi oferecida à luta? Você falou assim, teve alguma hesitação nesse sentido? Você falou assim, não, ofereceram, agora é para valer. Não, bora, vamos lutar com ela. Ah, na hora. Aceitei na hora, porque eu tinha certeza que seria um lutão e seria muito importante para mim essa luta, para me subir no ranking. Right away. I mean, as soon as I offered, I just accepted it right on the spot and I knew it was going to be a big fight and a great opportunity for me to move up in the rankings. And I know Jéssica, she was just in there a little bit ago and gave you props for your skill level and on this amazing streak that you're on. When you look at her as an opponent, break her down for us. Where is she dangerous and what sort of things are you expecting from her on Saturday night? A Jéssica estava aqui agora, logo antes, e ela falou muito bem de você e falou muito bem das suas habilidades, do que você traz para uma luta. E gostaria de saber qual é a tua opinião sobre ela. O que a Jéssica traz? O que a Jéssica traz de dificuldades para você? O que você acha que você pode explorar? Qual é a tua... você como olheira da Jéssica? A Jéssica é uma grande atleta, não é à toa que ela foi campeã da categoria. É uma atleta super dura e ela está onde está por mérito dela. E a gente vai se enfrentar. Somos brasileiras, somos... A gente não se conhece pessoalmente, mas é nosso trabalho, a gente vai se enfrentar e vai fazer uma grande luta, com certeza. Jéssica é um grande atleta, um forte, um forte, um forte, um forte, eu não conheço ela, mas eu não conheço ela, mas nós somos dois Brasileiros, nós vamos ter um bom fight, e eu acho que vai ser um bom show, e é isso. A Jéssica, uma coisa que eu falei com ela sobre, eu sei que muitos Brasileiros não gostam de com outros Brasileiros, e parto, quando eu estava conversando com ela, parto é a shared struggle que muitos Brasileiros vão ter para chegar ao UFC. você não quer ver outro Brasileiro perder isso, mas, nisso, os fãs brasileiros são alguns dos fãs mais mortos que existem. Há um relacionamento com outros Brasileiros, no fato de que vocês o fizeram para o nível mais alto? E o que você diria aos fãs brasileiros? São eles os fãs mais mortos que estão mortos no mundo? Sobre esse ponto de você falar da Jéssica também ser uma outra brasileira, existe um comentário que se fala muito aqui sobre muitos brasileiros, existe uma percepção de que muitos brasileiros talvez não queiram lutar contra outros brasileiros ao longo da jornada para o topo, porque, em comum, o lutador brasileiro luta contra muito mais coisas ao longo da vida. É uma luta, uma jornada. E, às vezes, os dois não querem anular a jornada um do outro, você não quer fazer uma coisa dessas. Um comentário que foi feito é, você vê dessa maneira, os fãs também do Brasil, os fãs apoiam todos os brasileiros para os serem brasileiros e já é uma grande coisa. Você considera que o fã brasileiro é o melhor fã do mundo e que existe isso, existe essa essa cumplicidade entre a jornada de vocês, de vocês tentarem evitar um ao outro até a hora que é realmente necessário lutar um contra o outro? É, os fãs do Brasil são os melhores do mundo, os maiores. E querer a gente não quer, mas também é muito bom porque nós, brasileiras, estamos no topo. Entendeu? E isso é muito, muito gratificante para mostrar a nossa história, para mostrar que a gente pode estar lá. E, por conta disso, é inevitável, a gente vai ser inevitável a gente se encontrar para lutar, que é o que está acontecendo. Mas é ruim, porque cada um tem sua história de vida para contar, mas a gente tem que ter esse entendimento que uma hora a gente vai se encontrar, a gente vai se enfrentar e todas querem dar o melhor lá dentro e comigo e com ela também não vai ser diferente. Primeiro de tudo, os fãs brasileiros são os melhores do mundo, sem dúvida. Nós queremos nos lutar? Não, talvez. Não, talvez. What it means is that we've reached the top. It's a great thing. It's a kind of duality there. The fact that we're there fighting each other, that means that both of us are on the top of our category. That means, and it's inevitable. At the end of the day, it's going to be inevitable. We each have our own journey. We each have our own struggles. We have our own stories. And at one point or another, those paths are going to cross and it's going to be inevitable. But we're going to put on a show and it just speaks to the fact that we're always going to fight the fight that we've always fought and that Brazilians just are, and a lot of us Brazilian women have reached the pinnacle of this. So we're going to fight each other anyways at the top of the category. So that's a great thing. Does this fight feel like it's the biggest of your career or maybe the toughest of your career? Essa parece que é assim para você, sentimento. É a luta mais importante da tua carreira ou talvez é a mais dura da tua carreira? É a mais importante da minha carreira. Apesar de todas as outras lutas, eu levo super sempre a sério. Então, eu luto como se sempre fosse a luta da minha vida. Então, agora se vai ser a mais dura, a gente vai saber sábado. Most importante, definitivamente. Toughest, o que eu posso dizer é que eu sempre tenho todas as lutas muito bem, muito bem, muito bem. Mas, para ser o tópico, nós vamos ver no sábado. Boa resposta. A ótima resposta. Você acha que a Jessica vai tentar manter a luta? Você acha que a Jessica vai tentar manter a luta de pé? E, se não for o caso, se a luta for para o chão, você acha que as tuas habilidades no chão vão ser mais do que as delas, no sentido de que você realmente tem tudo o que precisa para se essa luta for para o chão, ela é tua? Ah, com certeza. Eu acredito que a Jessica vai fazer o jogo dela de ir para cima. Ela é agressiva, mas também vai fazer o jogo dela de grade para dar a queda dela. Mas, eu evoluí demais no jiu-jitsu. Eu evoluí demais no grappling. E... Ainda não consegui mostrar isso, mas, se sábado cair nessa situação, com certeza vai ser bem diferente do que... Acredito que todo mundo imagina. Um... She's going to be aggressive. She presses forward. Uh, we know this gonna... I mean, she's gonna... She's gonna fight... She's gonna play her game, which is press forward, try to get us against cage, and try to take me down. And if she does, I feel that I have evolved a lot in jiu-jitsu and in my grappling skills. But I can tell you, if that goes to the ground, it's going to be different than what a lot of people expect for me. Is getting a win enough to keep propelling you towards a title shot, or do you need to get a decisive victory in this fight? Só uma vitória já seria suficiente para te impulsionar para conseguir correr atrás do cinturão o mais cedo possível, ou você acha que tem que ser uma vitória convincente? Eu acredito que... Eu sempre quero vencer convencendo. Mas acredito que eu convencendo, sábado, eu posso ter minha oportunidade de lutar pelo cinturão. quando eu lutar, eu sempre quero vencer e convincere. Mas eu acho que... E eu sempre quero fazer isso, mas eu acho que, se eu puder convincere e ser decisivo em uma vitória, eu acredito que eu deveria ter a título de títulos. E as duas últimas perguntas. Eu acho que os objetivos que você está setting para o final de este ano, para 2022, quais objetivos você está setting? Só mais duas perguntas. Os objetivos que você tem para você este ano, quais são os objetivos na tua cabeça até o final do ano para você? Levar o cinturão para casa, para Belém do Pará. Eu quero levar a bota de casa para Belém e Pará. E tudo começa no sábado. O que precisa acontecer no sábado para que você saia de lá com o teu braço levantado? Eu não acaltear para finalizar a Jéssica. Eu preciso de uma cinturão ou de uma subição. É o que precisa acontecer. Boa sorte. Obrigado. Quando você perdeu em 2017 para a Leslie Smith, naquela época, você foi capaz de envisage para poder rebondar com essa 5-fight winning run. Quando você perdeu em 2017 para a Smith, você conseguia visualizar a situação que você está hoje e essa sequência de vitórias em que você está hoje? Você conseguia imaginar o que está acontecendo hoje? naquele ano lá foi um ano muito difícil para mim. Eu não imaginava que eu ia dar a volta por cima de tudo que eu estava passando e ia conseguir chegar no meu objetivo. Esse foi um ano muito difícil para mim em geral, mas eu não imagine, mas eu pensava que eu ia poder virar as coisas para virar e chegar ao meu objetivo. Isso é praticamente o que eu posso dizer. O que você aprendeu mais sobre você através dessa corrida de lutas? O que você aprendeu mais sobre você mesmo durante essa sequência de vitórias? Eu aprendi que eu tenho que evoluir mais, que a cada luta eu quero treinar mais e mais e evoluir mais e mostrar para o mundo a minha evolução, o quanto eu posso, o quanto eu sou capaz. andragem? Eu aprendi que eu preciso evoluir luta depois luta, eu preciso treinar mais, eu preciso melhorar e mostrar o mundo a evolução disso. e você mencionou um knockout ou submissão é o que você está procurando no sábado. O que esse tipo de vitória sobre o Andragem significa para a sua carreira? você mencionou um knockout finalizar nesse sábado que você precisaria para sair de lá com o braço levantado. O que significaria isso para você? Uma vitória nesse sábado? um passo muito importante na minha carreira. Uma possível disputa de cinturão e uma disparada no ranking. Um passo muito importante na minha carreira, um possível títulos e obviamente um golpe nos rancos. Boa sorte no sábado. Obrigado. Obrigado por traduzir. Não tem problema. Muito obrigado. Tranquilo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.